Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão acolhemos você que nos acompanha pela nossa página, também você que recebe os áudios através do WhatsApp, do Telegram e também você que nos acompanha e nos ouve através das rádios que transmitem o Evangelho. Hoje é dia 18 do 5, sábado, estamos na quarta semana da Páscoa e hoje nós vamos partilhar o Evangelho que está em João, capítulo 14, versículo de 7 a 14. Por isso nós queremos pedir, Pai, o Teu Espírito Santo, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, Senhor, para acolher a Tua Palavra, para entender aquilo que a Palavra vem nos trazer e colher frutos desta Palavra, Senhor. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir desalgo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a primeira palavra que me salta aos olhos quando eu leio esta palavra é fé. Nós temos que ter fé para crer e para ver Jesus no Pai e o Pai em Jesus. E Jesus, na fala dele hoje, se mostra um pouco indignado com Filipe, ao perceber que ele não reconhecia no próprio Jesus o Pai. Mas por que será que Jesus fica indignado? Porque Filipe já convivia com o Senhor. Desde quando Jesus chamou Filipe lá atrás. Vem, segue-me, né? Era a palavra que Jesus usou para Filipe desde aquela época. Quanto Filipe conviveu com o Senhor? Quanto Filipe tem ouvido do Senhor? Quantos milagres Filipe viu? E com toda certeza não era só para Filipe, esta fala de Jesus, era para todos os discípulos. Talvez Filipe fosse o único que teve a coragem de dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Talvez os outros também tivessem essa vontade de perguntar, mas não tiveram coragem. Filipe, na realidade, não sabia que conhecer Jesus era conhecer o Pai e que ver Jesus era ver o Pai nos olhos da fé. Então, hoje, amados, esta união íntima do Filho com o Pai é revelada na pessoa de Jesus Cristo. E somente pela fé, pela nossa fé, nós podemos compreender esta revelação. Filipe demonstrou, na realidade, um desejo que, no fundo, no fundo, nós todos temos de ver Deus face a face. Mas o nosso Deus ultrapassa o nosso entendimento humano e Ele não possibilita a Filipe e nem a nós a realização desse desejo de vê-lo separado do Filho. Porque Jesus, amados, é a revelação de Deus para a humanidade. Tudo o que Jesus falava e fazia era feito na sintonia com o próprio Pai. Jesus era um instrumento na mão de Deus. As ações de Jesus eram exatamente as ações do Pai. As palavras de Jesus eram exatamente as palavras do Pai. Mas para nós que, humanamente, precisamos ver para crer, então nós precisamos ter muita fé para acreditar na trindade, para acreditar em Jesus e em tantos mistérios que a igreja nos apresenta. É uma unidade perfeita entre Deus Pai e Deus Filho. Ter intimidade com Jesus, amados, é conhecer a sua palavra, é falar com Ele, é recebê-lo na Eucaristia e, através de tudo isso, é nos encher do amor do próprio Deus. E Jesus ainda completa que quem acredita nele fará obras ainda maiores. Então, Jesus vem realmente reforçar que o que nos falta é fé, porque se tivermos fé, faremos obras maiores. Veremos grandes coisas. E Jesus reafirma, durante toda esta semana, a profunda relação de amor que Ele tem com o Pai. Eles são tão íntimos que ter fé em Jesus é ter fé no Pai. É uma só fé, é um só amor. E talvez nós, na nossa ingenuidade, podemos até achar que se orarmos somente para Jesus, pode ser que Deus fique chateado conosco. E eu quero confessar a você que eu, de forma muito particular, pensava assim, que se eu falasse muito com o Espírito Santo, talvez Jesus ficasse enciumado. Olha quanta inocência minha, quanta imaturidade na minha fé. E depois eu fui percebendo que a trindade também se funde numa só pessoa. E hoje, em especial, Jesus nos fala da união dEle com o Pai. O Pai e o Filho são uma só pessoa. Portanto, quem acolhe Jesus, acolhe o Pai. É crer sem ver. Porque os nossos olhos humanos, como eu disse, querem ver. Mas o que Jesus vem nos dizer hoje, é que se nós o conhecemos, conhecemos o Pai. Se nós rezamos para Jesus, falamos com Jesus, nós rezamos para o Pai. Então, que nós possamos hoje pedir ao Pai que essa intimidade conosco também aumente. Que a cada oração, que a cada eucaristia, nós possamos reconhecer a graça do Pai e do Filho. Que a cada momento no Santíssimo Sacramento, nós possamos sentir o nosso coração, a presença do Pai e do Filho. Que a amizade, que a intimidade que há em nós com o Pai, seja também de nós para com o Filho. Obrigada, Senhor. Obrigada por tamanha amor, por tamanha graça, de podermos ter essa lição hoje de intimidade, de amor e de amizade entre o Pai e o Filho. E que assim nós possamos também exalar, não só a Tua presença, mas a Tua face. Que aqueles que nos veem, possam também ver muito do Pai e do Filho. Que assim seja. Amém.